Olá a todos, bem vindos uma vez mais ao nosso canal no YouTube e hoje vos põe uma oferta. Uma oferta para você que é nosso cliente da santarendiscosplus.com ou que eventualmente possa vir a ser nosso cliente até dia 12 de Abril de 2024. Como participar é extremamente fácil. Basta ir ao nosso site, preencher o cupom com o seu nome e a morada e esse cupom vai fazer parte do sorteio a ser efetuado num directo a ser transmitido pelo canal YouTube no dia 13 de Abril de 2024, após a palestra que irei dar ao lado do Héctor Boutieres. Por isso, participe. Envie o seu cupom. Ele será um dos que poderá fazer uma viagem de 7 dias na Amazónia com uma alimentação gratuita, com mergulhos, ao lado de ristos selvagens, com visitas às comunidades. São 7 dias de sonho no meio da Amazónia, ao nosso lado e ao lado de Héctor Boutieres que irá fazer algum workshop. Por isso, fique atento, vá ao nosso site, preencher o cupom e enviem-nos. Até dia 12 de Abril, se você quiser participar numa das nossas instituições e organizar-se em Outubro você tem 20% de desconto, só até dia 12 de Abril. Bom, fico bocado nos dados à sua espera. Obrigado e até à próxima. Obrigado e até à próxima.